Reconheceu, Helmas também não. Uma colher de acente tem 117 valorias, agora uma de Helmas tem somente 40. Daí uma notícia que você não esperava. Helmas, comida gostosa também pode ser saudável. As emoções de corações felizes estão chegando. Mas você pode guardar para sempre uma lembrança dos seus personagens preferidos. E ainda ganhar 5 mil reais por assim. Envie a palavra novela para 57-550. Contorra a 5 mil reais e é um presente exclusivo. E faz parte das cenas de corações felizes. Quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. E tem mais, fique ligado na programação do SBT. Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, é muito fácil. Toda vez que aparecer o prêmio na sua tela, envie mais um SMS por palavra novela para 57-550. E boa sorte. Você vai se sentir como um artista na televisão. E é como um prêmio exclusivo das cenas de corações felizes. E ainda, 5 mil reais em dinheiro. Envie já, novela para 57-550. Participe. Pois cada semana, saem do meu amigo. A BBC de Londres, como já fez em outros países, quer saber quem é o maior brasileiro de todos os tempos.